Mas fala pra mim aí, o que você tá achando dos 100 dias do Lula, cara? Ele tá fugindo dessa pergunta, hein? Pelo amor de Deus, já foi no banheiro, já mudou de assunto... Não, é pior que ele nem fugiu, não. Eu que levei pra outro lugar mesmo. É, não. Pelo contrário. O que quer falar de governo Lula é com nós mesmo. Aqui é o balcão do governo Lula. Pode vir aqui, que nós sabemos tudo de governo Lula. Alguém aqui na mesa quer falar mal do governo Lula? Aqui quer falar de qual aspecto você quer falar? Qual pasta? Qual ministério? Escolhe o ministério aí. Ministério da Justiça. Ministério da Justiça, muito bem. O ministro da Justiça, recentemente, Flávio Dino, foi a Comissão de Constituição e Justiça, se explicar sobre os atos do dia 8, né? A invasão aos três poderes, etc e tal, né? E ele disse que não sabia de nada, que ficou sabendo em cima da hora, que não recebeu um relatório da ABIN, que saiu na imprensa que todos os integrantes do CISBIN, inclusive o Ministério da Justiça... Calma aí, não seria verdade isso. Inclusive o Ministério da Justiça receberam um alerta, etc. Um dia depois eu tive acesso a um documento que mostrou que o delegado-geral do Ministério da Justiça, o delegado-geral da Polícia Federal, que integra o Ministério da Justiça, falou pra ele um dia antes que, olha, a intenção é tomar o poder, enfrentar as forças de segurança, entrar e destruir patrimônio. Por que você acha que ele não acreditou nessa porra? Ele foi muito explícito. Ele foi muito explícito. Assim, eu acho que cheira muito mal, assim. Eu acho que a gente só consegue uma explicação objetiva instaurando a CPI, que vai ser instaurada, acho que dia 11 já, o presidente do Congresso, o Pacheco, já anunciou que vai ser instaurada a CPMI. E lá a gente vai conseguir ter as informações com precisão, porque é tudo muito esquisito. Porque ele recebe esse aviso. E aí, nesse dia, ele manda um ofício pro governador do Distrito Federal. E ele fala, olha, parece que tem um pessoal aí que quer causar dano ao patrimônio público. Mas ele não usa as expressões que o delegado usou de tomar o poder e enfrentar as forças de segurança. Ele não avisa o governador do Distrito Federal da gravidade. É, o delegado, nesse documento aí, ele parece até expressar um pouco de urgência, né? Isso, exatamente. E aí, o que o Flavidino faz? Governador, a minha sugestão é só impedir o acesso de ônibus à esplanada dos ministérios. Mas, peraí, se o objetivo é tomar o poder, enfrentar a força de segurança, e quebrar o patrimônio público, você tem que impedir a passagem de pessoas. Como já foi feito em várias ocasiões. Não seria novidade essa. Você tem que impedir o acesso à Praça dos Três Poderes. Por que ele não impediu o acesso à Praça dos Três Poderes? E mais do que isso, no ofício que ele faz, que ele manda o governador, ele fala, nós estamos monitorando a situação e nossas forças estão de prontidão. Ué, se as forças federais estavam observando e estavam de prontidão, por que só mandaram reforço duas horas depois que já tinha acontecido a invasão? Por que, Kim? Não sei, cara. É esquisito, não é? Mas você tem uma opinião sobre isso. É, eu acho esquisitíssimo. Eu acho que, no mínimo, é uma omissão criminosa do ministro, por isso que eu denunciei ele. Eu acho que é um... Vamos lá, eu não tenho certeza de nada aqui. Mas o que parece, pra mim, parece que foi feito um cálculo político ali, e nesse cálculo político aconteceria exatamente o que aconteceu, que é o Lula sai fortalecido. É uma tese que, pra mim, faz muito sentido. Mas eu tirei do meu cu. Não, não acho que você tenha tirado do seu cu, não. Eu acho que tem mais elementos fáticos no seu cu do que você imagina. Tá bom, eu também acho. Eu tirei do meu cu, mas baseado no que parece. Isso, tá ligado? Perfeito. Por que o Gabinete de Segurança Institucional tirou o destacamento das Forças Armadas responsável por fazer a segurança do Palácio do Planalto? Tô brincando, eu continuo. Desculpa, cara. Tipo, por que que o GSI mandou embora o destacamento de Forças Armadas que existe pra proteger o Palácio do Planalto? Por quê? Tá lá todo dia. Todo dia tá lá. No dia da invasão pediu pra atirar? Muito estranho isso aí. Tem que chamar o ministro do GSI também pra depor. Aí o ministro da Defesa da entrevista falando a gente não desmobilizou os acampamentos porque tinha muita gente boa lá. Inclusive tem parente meu lá. Falei, você tá me tirando? Você não vai cumprir a lei? Porque tem parente teu. Porque tem parente teu lá? E aí o Flávio Dino, ele passa pano. Ele fala, não, a gente não cumpriu a lei porque tinha uma pequena parcela das Forças Armadas que estavam ouvindo vozes satânicas nas palavras dele e que não queriam cumprir a legalidade. Então, peraí, o governo se submeteu a uma minoria das Forças Armadas que não queria que a lei fosse cumprida? Isso também é ilegal. O governo não pode se submeter a uma minoria de golpista dentro das Forças Armadas que não quer que a lei seja cumprida. Então, tem muita coisa aí pra ser investigada, tem muita coisa pra ser esclarecida e na semana que vem o ministro vai estar de novo na Câmara porque a gente conseguiu chamar ele na Comissão de Justiça e também na Comissão de Segurança Pública. Eu sou membro das duas e vou questionar dessa vez com um documento em mãos do porquê que ele só fez a sugestão de parar a circulação de ônibus. E gera uma curiosidade, ou seja, por exemplo, as manifestações do 8 de janeiro foram manifestações do bolsonarismo contra o PT, em resumo, contra a classe política, o judiciário, o Chávez de Moraes. Aí, as pessoas criaram uma CPMI pra investigar essas invasões e justamente quem tá defendendo essa CPMI são os bolsonaristas, quem tá contra o PT. Já era uma coisa, tipo, como assim? Não, mas além disso, né? Quem primeiro propôs a CPI foi o PT. E os primeiros deputados a assinarem foram os deputados petistas. Falando, ó, tentaram dar um golpe aqui contra a gente e tirar o Lula do poder. Aí o Lula vem a público e fala, não, gente, calma, tira esse pedido de CPI, tira as assinaturas da CPI porque a gente é contra. Ué, por quê? É estranho. Tipo, gente, tentaram me dar um golpe, mas não vão me investigar esse golpe, hein? Para de falar disso. Tem quem tentou dar o golpe, tava lá. Vamos decretar sigilo nas imagens, inclusive. Por que é sigilo nas imagens da invasão? Ah, porque as pessoas vão saber como é que é... As instituições são por dentro. Meu filho, tem visita guiada em Brasília toda quinta-feira que você passa pelos prédios dos três poderes inteiros. Não precisa de imagem de segurança pra isso. Então é uma desculpa muito esfarrapada. Isso sem falar que ele falava que sigilo era coisa de bandido. Aí já teve sigilo no dia 8. Teve sigilo, e esse é o mais absurdo, na minha opinião, sobre os visitantes do Palácio da Alvorada. A população tem o direito de saber com quem o presidente da república se reúne. Em toda democracia. Tem o direito de saber com quem se reúne. Pode se reunir com o chefe do Estado maior pra discutir a declaração de guerra contra outro país. Tem o direito de saber quem foi. O conteúdo, beleza. Segurança nacional, etc e tal. Tudo bem. Aí sigilo. Agora, com quem ele conversou, por quê? Tanto que tem a agenda oficial publicada todos os dias. Às 8 horas. Por que ele tem que ter um sigilo? Fez reunião com tal pessoa. Tem que ser público. Foi maneiro quando eu vi a agenda oficial do ex-presidente dizendo lá Flow Podcast. Você colocar na agenda oficial, caralho, que da hora, mano. Pessoal, esse daqui é o meu canal de cortes. Tem muito conteúdo aqui que você não encontra no canal principal. Então eu peço que você se inscreva no canal, deixe o seu joinha e clique no sininho também pra você sempre receber as notificações. Fala, pessoal. Nós estamos oficialmente na Ucrânia. Ah, aqui é uma rota que a gente está recebendo, inclusive insumos militares. Ali eu já falei, cara, alguma coisa está muito errada. A gente vai realmente dormir aqui. Aqui é um centro de recrutamento. Aqui é o governo da Ucrânia. Ele foi um inimigo de meus companhiais. Você entendeu como é que funciona. Você enche, eu sou amado até aqui. Eu sou amado até aqui.